Mano, você vai acabar com a rabeta da moto, velho. Não vai sobrar nada, mano. É só o plástico que come, velho. Daqui a pouco ela não tem. É só o plástico? O Ronaldinho tá logo acabando com os pneus, mano. Mano, o papai no ar não vai te dar mais nada no ano que vem, mano. Os pneuzão tudo na faixa. É louco, mano. Bora pro vídeo, mano. E fala, galera. Beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês. E, galera, o vídeo de hoje é fantástico, mano. Nós vamos fazer um motovlog. Eu e aquele cara que tá ali abastecendo, mano. Já vou falar pra vocês quem que é, mano. Olha só a moto do cara, mano. É igual a minha, galera. Nós estamos aqui com uma EV Augusta Brutale Dragster 800 cilindrada, mano. Tá só um ligue na moto. E vou falar com o camarada aí pra ele mandar um salve pra vocês. E aí, alemão? Salve, rapaziada. Eu sou alemão, mano. Tamo aí, cora o dia. Vamos dar aquele grau maroto. Vamos quebrar tudo. E vamos que vamos, né, mano? Vamos que vamos. Você já marcou a rota aí pra gente fazer um pião aqui nos States, né, mano? Pô, já. Já marquei a rota, mano. A gente tá aqui. A gente tá próximo, mano. Tamo uns 11 quilômetros do pico aí. Vamos lá pro aeroporto de Miami. Vamos ver se a gente tromou mais um parceiro aí. Vamos ver se ele vem, né, mano? Tô ligado, tem um parceiro aí pra voltar pra chegar. Demorou. Então, isso aí, galera. Não esqueça de passar no canal do Alemão. É o canal Quilometrados. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Dá aquela força, aquela moral que vocês sempre dão. E, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nos vídeos. Pra que nós possamos fazer mais vídeos pra vocês aí de motovlog e várias outras coisas. Beleza? Então, bora pro vídeo. E aí, alemão? Já abasteceu a moto aqui, mano? Mano, já tá. O tanque tá cheio. A moto tá quente, mano. Já podemos ir daquele jeito, velho. Ó. Beleza. Eu marquei aqui no GPS a localização também. Você me passou. Mano. Vamos que vamos. Então vamos, mano. Bora. Pode ir. Vai no toque aí que eu vou na sequência aí. Olha, vamos. Só que eu vou gastar pouco o pneu da frente, beleza? Como assim, mano? Ah, aquele grau maroto, né, moleque? Tá ligado, ó. Vou alcançar você aí, pra nós ir lado a lado. Bora, ó. Cola. Gosta que só tem louco aqui, hein, mano? Pô, essa moto é forte pra caramba. Aí, olha, a mão só no grau, galera. Pode ir a ela. Raspando a rabeta, mano. Deixa mais segundinha aqui, hein, alemão. Pô, mano, ó. Nossa, mano. Cê é louco. Nossa, mano. Tá comendo a traseira da moto. Cê é louco, velho. Pra ele tá violento, mano. Ó. Dá só um ligue, ó. Vai vendo. Ah, moleque. Cê é louco, mano. Galera, meu professor aí de grau nada mais é que o alemão, né, mano? Cê é louco. Olha aí, mano. Agora eu tô prendendo com você, ó. Vai vendo. Olha só, mano. O cara é doidão mesmo. Tem que tomar cuidado aqui com os viados, mano. Porque, velho, você atravessa do nada as pistas aqui, ó. É mesmo, é? É, tem viado e urso, mano. Aqui, velho, tamo perto de Miami, né, velho? Então, mano, cê pode esperar qualquer coisa, ó, velho. É, aprendi uma parada louca aqui, alemão. Olha a placa. De moto, mano. O quê? Manda aí. Ó, dá só um link que eu aprendi, ó. Manda aí que a câmera tá em você, mano. É, mano. Duvido você trocar de marcha no grau. É mesmo? É. Deixa eu tirar ela do... Cortaram o giro aqui, ó. O cara tirou de giro, mano. Ah, moleque. Ó. É louco. Grauzou maroto, moleque, ó. Aí, mano. Tô pegando a manhã de tirar de giro aqui também no grau, hein. Aí, velho. Põe pra dormir, põe pra dormir, ó. Peguei a manhã já, alemão. Boa, moleque, ó. Ó, põe pra dormir. A câmera tá em você e em mim, hein. Tô aqui na câmera, a terceira pessoa de frente. Você tá ficando lá atrás, ó. Daquele jeito. Parte de giro no grau, galera. Tô cortando, ó. Ah, moleque. Tô é louco. Aí, ó. Ah, vai segurando, ó. Eita, sossegado aqui a rodovia, né? Não é não, mano? Graças a Deus tem pouco trânsito. A gente pode fazer esse rolê de boa. Nossa, tá tranquilo, né, mano? É louco. Outra ideia. Ó o grau, ó o grau. Aquela curvona marota no grau aqui, ó. Nossa, é louco, mano. Ah, moleque. Aquela parada na roda da frente. Ó. O pneu da frente rodando atrapalha. Então, mano, a gente tira, ó. Ó. Vai ver, rapaziada. O Ronaldinho acabando com a traseira da moto no chão, mano. Ó. É louco, mano. Tá, é ruim, filho. Aqui é motoboy, né, mano? Mano, o baguio é louco, hein, velho. Caracelo, mano. Tô com mó vontade de parar de chupar uma laranja aí, mano. Isso é louco. Olha. Foda que, mano. Tá ligado que nos Estados Unidos os caras podem andar armados. Tá ligado, né, mano? Vai que os... Vai que o pomaro é de alguém, velho. É louco. É louco. Aí sim, hein. Nossa, peguei a manha, filho. De cortar de giro no baguio. Pô, moleque. Desse jeito, mano. Aí, ó. Se quiser comer um sanduco, ó. Tem uma lanchonete aqui, ó. Ó. Tá com fome, mano? Fome. Tô, mano. Bora, bora encostar ali, ó. Puta, tem uma viatura ali, hein. Melhor parar de fazer graça, ó. Veio? Agora é tarde, né? Agora os caras já viram, mano. Ó, tem uma pizza hunt ali do lado, mano. Nossa, você passou bonito aqui do lado agora, velho. Tem uma pizza hunt, né? Quasinha. Ó o Ronaldinho, tira nos pés pra fora. Agora você tá abusado demais, velho. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ah, mano. Sacou logo do pé pra fora, velho. Ah, o Faleco tomou um susto, velho. Toma. Aqui é só corte de giro no grau agora, é. Boa, moleque. Me travar esse motor aqui, mano. O primeiro dia não pode, mano. Se bem que, mano, eu tava de olho numa Z1000 ali, velho. Com ABS, mano. Nossa, aí é top, hein. Né? Não tá no chão, não, ó. Parar no semáforo aí, mano. Ó o cara, o jeito que ele passa, mano. O cara é louco. Ah, o maluco, eu dei um pulo aí, tio. Puta, que é cheio de farol, hein, mano. Aí, ó. Aí, professor, ó. Ó como ele me vem. Aí, caralho. Vai ver, rapaziada. Mano, fui querer ensinar, tô aprendendo, mano. É? Ó, mano. Fui querer pagar de professor, agora tô aprendendo. Ó, velho. Cê é louco. Mano, essa moto me lembra muito a XJ, velho. Lembra, né? Lembra. Principalmente agora com... Ó. Rapaziada, o radar tá acusando alguma coisa aqui. Ih, mano. Cê é louco. Eu acho que lanterna cê não tem mais, viu, mano. Ó o farol, mano. Nossa, eu tô cobrando. Puta, já era o farol. Ah, vai que vai. Vou pegar uns corredores aqui, alemão. Mano, vou passar no grau nele. Ó. Aquela buzinadinha. É louco. Caraca, que é o bagu é louco. É. Mano, chamar um grau no corredor, alemão. Boa, mano. Vai que eu tô na bota. É grau no corredor, fi. Mano, aqui, ó. Como tá movimentado, é grau. Ai, mano. E dá um... Cadê? Dá um garrinho, mano. Cadê você, velho? Tô vindo. Me fecharam, velho. Ô, meu é uma fechada marota ali, ó. Parece que fui pra vala, mano. Espera eu ser aqui. Ó, logo, mano. Logo um caminhãozão tanque aí do seu lado, você viu? Você viu, mano? Vai vendo. O que é aquilo ali? Eu acho que aquilo ali, mano, ó. Ah, é best buy. Ó o maluco correndo. É. Bora. Bora. Toma, mano. Ó o grau, velho. Ó. Mano. É bom, mano, que a gente não vai trocar o pneu da frente tão cedo, né, velho? Então... Não. O pneu vai ficar com cedo aí. Sai, velho. Olha, mano. Nossa, velho. Quase atropeleu, mano. O magral cortando de giro, mano. É legal, né, mano? É gostoso, né? É louco. Vai ver. Vira aqui, ó. Vai ver, meu rapaziada. Mandar muito. Isso é louco, mano. Vira a direita aí, alemão. Vira a direita? Bora, bora. Alemão, mano. Eu tava nem olhando o mapa, velho. Meu GPS, mano. Tá meio bugado, velho. Mano, maluco, deu um pulo, velho. Vai vendo, rapaziada. Apaga. Mano, isso ainda não é 90 graus, moleque. É 110, tio. Olha. Vai vendo. É louco, mano. Olha, a tela chega a tremer, velho. Ó. Corredor, corredor, alemão. Bora. Tô logo na pista de bike, ó. Cuidado que a pista acabou, hein. É elezinho maroto, ó. Como que vamos? Só vamos, filho. Nossa, tira é mó fina do tiozinho ali, mano. Você também? Aham. Mano, polícia, hein. Tô ouvindo polícia, velho. Pô, tá aí azedão, hein, mano. Será que os caras viram a gente dando um grau, mano? Sei não, mano. Será que tá atrás? Chegando no aeroporto já ou não? É, né? Ó, tamo do lado, mano. Pode crer, mano. Ó. Aqui tem estacionamentozinho barato, mano. Ali na... Ali na entradinha ali da coisa, da cidade. Mas, mano... Aqui é o seguinte, mano. Aqui tem gatura toda. A rota, tá ligado? Como é que é o aeroporto, né, mano? Aham. Tem um plazazinho ali, mano. Cuidado, mano. Um shopping, ó. Passar na manha, tá ligado? Ó, mano. É o pior que eu... Mano, esse simulador, velho, é tão louco, né, mano? Quem já veio aqui pra Miami, mano, sabe que o aeroporto é exatamente igual, né, velho? O bagulho, mano? Dá mó nostalgia, né, mano? Lemão, eu chamei grau aqui dentro do aeroporto, mano. É louco, vou vazar, mano. Estamos sem retrovisor, mano. Vai cair aí, né? Vai cair aí, né? Vai dar aquela curvinha marota aqui também. Vai cair aí, vai. Vou pra dormir? Ó. Olha o cara, mano. Haha, moleque. Vem socando a moto mesmo, hein? Vou raspar a rabeto também agora. Nossa, quase atropelei o cara. Rapé-maria, hein, mano? Tá escurecendo já, hein, mano? Ó, o Leon faz a força, hein? Já tá escurecendo, mano. Ó, o estacionamento ali, mano, acho que já tá até fechado, velho. E o brother... O quê? O estacionamento ali que eu falei pra gente, não é pra esperar o... O parceiro tá até fechado, hein, então, mano? Falar pra ele que é o seguinte, mano. Eu vou ficar marcando não, né, velho? Eu não sei como é que é, mano. Será que é perigo ficar roletando de moto aqui, mano? Os caras roubam a moto aqui, né, velho? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Todo mundo no zerinho, mano. O cara é tudo louco, velho. Aí, rapaziada, achamos os brothers, mano. Só que o maluco não veio de moto, mano. Nossa senhora, mano. Que salada que virou isso aqui. Ó o Ronaldinho acabando, mano. O cara é ruim, velho. É louco. Eu morri desse maluco aí, mano. Olha, irmão, vou fazer o seguinte, mano. Vou sair fora, mano. Vou tomar um banhão, mas tarde eu ligo pro Cepanai fazer outro peão. Pode ser? Demorou, fechou. Vou rolar em casa. É aquilo, moleque. Dá hora o rolê. Você me liga depois? Ligo, mano. Demorou. Eu vou lá ver aquela CB1000. Dá aquela CB1000 lá. Aí eu te falo assim, mano. Qualquer coisa eu já vou vir de moto nova no próximo rolê, mano. Firmeza. Vou lá. Falou, mano? Demorou, irmão. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou, moleque. Nóis. Vai, velho. É isso mesmo, rapaziada. Eu fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.